Olá rapaziada, beleza? Por cá, São Martins, Argentina, Vindão, Sargentina, né? Saímos do posto Pelói Guerreiro, em uma cordilheira dos Andes, olha elas lá, tá vendo? Olha o gelo lá em cima, já já que nós estamos lá em cima no gelo das cordilheiras. Bem-vindo a mais um vídeo, né? Se inscreva no canal quem não for inscrito, deixa o like para dar aquela força. Vamos aí, capetão. Já já que nós estamos subindo as cordilheiras dos Andes, do Chile, Argentina e Chile, né? Fechou? Se liga aí que vocês vão ver o gelo lá em cima, lá aqui na hora. Enquanto estamos aqui na Rota Nacional 7. Já já estamos passando por Mendonça. A gente já está no estado de Mendonça, na província de Mendonça, né? Já já nós vamos passar na capital ali mesmo, na cidade de Mendonça. Aí, ó, passando por Mendonça, Argentina. Estamos na cidade de Mendonça, já, ó. Túluián, São Rafael, Maipú, Wuhan de Cuyo, viu? Lá na frente a gente vai pegar a saída das cordilheiras dos Andes, Chile. Tem a placa lá, República de Chile, ou Chile, não lembro agora. Acho que é Chile que está escrito. Lá na frente. E, ó, passando na cidade de Mendonça, Argentina. Pelo horário até que está assinado hoje, que é segunda-feira. Tem uns trânsitos em, às vezes, deve estar de boa hoje. Lá na frente está em obras lá, às vezes dá uns pepininhos na frente, mas aparentemente está de boa. Mercado aí, ó. Shopping. Hiper-xango, mas... Está vendo aí? Ó. Passeio do Rio. Cidade grande. Olha a Scania, no lado esquerdo. Vocês conseguem enxergar aí? Está vendo? Scania. As vezes tem caminhão para entregar aí também, da Scania. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, ó. Chegando na entrada para o Chile. República de Chile. A placa aí. Chile, está vendo? Sempre tem um esperto que está na fila. Todo mundo na fila de certinho para entrar, sabe o que é fechado. Aí, sempre tem um esperto que vem cortando todo mundo. Olha o parceria. Olha o parceria. Olha o parceria. Las Cuevas. Os Pajatas, olha lá. Eles vão para Os Pajatas. Está vendo aí? Saindo da cidade de Mendoza para a República del Chile. Está em obras aqui, olha o parceria. Aqui é parceiro de Mendoza. Aqui é parceiro de Mendoza. Aí, está vendo? Olha lá. Merece essa buzinadinha. Não merece, não? Cortou todo mundo para fazer essa presepada aí. Ai, caramba. Vou falar para você, viu? Cada um que aparece. Aí, aqui a estradinha é ruizinha. Aqui é embaçada. Aí, é. Eita, não. É doido, moço. Nossa, coelhineira lá. Eita, pula, pula. Olha o gelo. Olha o gelo lá em cima. Olha o gelo. Passar frio lá em cima, hein? Ai, ai, ai. Vamos aí. Sentindo os Pajatas. Adoram fazer os trâmites de migração e desmigração, né? Olha aí. Estamos chegando cada vez mais perto do gelo. Mais frio ainda lá. Sentindo os Pajatas. Poder subir as cordilheiras para o Chile. Olha que da hora, né? Que visão da hora, né? Você está adorando o motorista. Top demais a visão aí, ó. Dentro do vídeo aí, parece que não é nada. É, não. Um pouquinho de gelo. Aqui nós estamos longe ainda. Mas vamos subir lá em cima no gelo. Olha lá. Você é doido. Chegando no rio Mendoza. Olha lá. Está acompanhando a gente faz tempo. Até lá em Los Andes. Desde lá de trás, lá do... Lá de Mendoza mesmo, né? Lógico, né? Que da hora. O sol já estralando aí. Junto com o frio também. Estralando. Olha o riozão lá. Que da hora. Lá pra frente. Eu não tenho um mirante lá que a gente para para ter a visão total, né? Hoje acho que eu não vou conseguir parar não. A gente vai ver se dá adiantado na viagem. Pra gente não ficar preso lá em cima. Esperando que vai que dá... Tem que parar. Porque dá muita neve na pista. Lá em cima, entendeu? A gente estava pensando que ia ficar lá atrás parado. A gente chama de destilaria ali, né? Aí, graças a Deus, passando. A polícia estava lá e não mandou a gente parar não. Só ele mandou a gente parar. E leva a gente lá pra um terrão. Lá que tem que esperar. Aí vai saber, Deus, quando ele sair lá. Tem cara que fica 4, 5 dias parado. A gente conseguiu passar direto. Então, não vamos enrolar muito não aqui. Porque, às vezes, chega nos pajatas, eles fecham. Não pode subir, entendeu? Tem que piorar. Por causa da neve lá. Vindo na pista, entendeu? Estão aí, ó. Olha o Rio Mendonça. Olha, né? É. O solzão batendo na água ali, ó. É doido. Olha o que dá, ó. É. Ó, é demais. E aí, subindo as cordeira. Já, já vamos subir, na verdade, né? Estamos indo no sentido com os pajatas, fazer os trâmites, igual eu falei. Mas, de lá, nós vamos começar a subir de verdade as cordeira. Pegar o gelo, né? Começando os túneis aqui, antes de subir a jata. Túneles número 2. Túneles número 2. Olha aí, ó. Que da hora, né? Vai na montanha. Uma beirinha da montanha ali. E o Rio Rio e o companheiro, o tempo todo, ó. Olha lá. Rio Mendonça. Mendonça. A hora, né? É. Passamos ali atrás, agora, na fiscalização da gente, da armeiria. Aqui, nas estradas da Argentina, o tempo todo. Fiscaliza, perto onde está indo, documentação e bafômetro. O tempo todo. Ai, estamos de boa. Olha a visão. Aqui ainda não está gelo. Estamos aqui embaixo ainda. Já, já, a gente começa a subir. O gelo ainda está uns 80, sem caíba ainda. É. Mas ele está perto, né? Uma caminhadinha ainda, para chegar no gelo lá. As minhas cordilhesas. Olha que da hora. Essa montanha. A visão da hora. Estamos aqui ainda, na Rota Nacional Número 7. Vai até Los Angeles. Olha o gelo lá. Estamos quase, estamos quase, estamos quase. Está vendo? Está aqui uns 100 km, não estamos não. Uns 80 km, estamos passando ali. Chegando em Yuspa Jata. Tem uma marca registrada ali? Eu tenho. Eu tenho duas ainda. É. Chegando em Yuspa Jata. Passar nos cidadezinhos de Yuspa Jata e Nadoana, já, já. Chegamos aqui na cidadezinha de Yuspa Jata. Um prãozal, o farró. Um. Dois. Eu, o Fernando Alpes, ponta cabeça. É nóis. Ponta cabeça é fogo. Vendo de van para o Fábio Roló. Trouxe, né? Tem que ter colado adesivo aí, mano. Está na bolsa lá. Que bom, não esqueceu, cara. Vem. Pô, mano. Tem um adesivo aí. Cheio de lojinha aqui, ó. Fazer as compras ali. Aí. Aí, as lojinha. Banco. Hotel. Vixe, esqueci de pegar a lua. Sei doido, tá frio. Olha o farró, né? Aí, ó. As roupas de esquia. Lojinha, as bolsas. Alfarro, sem culpa. Olá. Tênis, alfarro, caixa, paz. Sabe onde tênis aqui? Não sei qual é. Não sabe qual é. Tênis aqui. Não sei qual é. De onde é o alfarro? Só lá mais tênis. Estas, estas e entre dois. Ah, sim. Qual o nome do farró? Caixa faz. Não sei o que é o farró. Tem uma foto? Tem uma foto, mano. Não existe, então. Estou procurando um farró específico. Aí, ô, Fernando, aí. Tem um alfarro específico. Mas não tem nem, saca. Vamos ver se tem outro lugar ali. Tá lá também, tá cheio de lojinha. Vamos andando aqui, ó. Beleza, bandido. Se for atrapalhar essa rapidez mais aqui. Eu estou tentando procurar esse... Minha, esqui. Esse Láufa-Já, que eu estou me pedindo. Só que o teu fã não está pagando o balcão. Tem alguma... Tem alguma... Tem alguma... Tem alguma... É. Fernandópolis... É, compaio. Abraçou uma mulher no meio da rua, está abraçando a mulher no meio da rua. Vai tanto tempo que eu não sei, não tem uma mulher que eu não vou falar aqui, ó. Ai, caramba. Não. Outra loja, Autorrone. Autorrone, da hora, esse aqui. Caramba. Caramba. Olha. Alfarro dos regionales de Mendoza. Qual? Esse? Quanto é estranho, cara. Carinha. Eita, pesado, mano. Caraca. Quanto é essa caixa? 1.800. Nossa senhora. Quantos que vem na caixa? Vem 12? 12 unidades, mas mais. Da hora, né? 1.800 pesos. Não, vou levar um pelo menos, né? Coisa que é um. Quanto é? 180. 180? Vou levar um pra tudo. Não, você está bem, cara. Não, não. E aí, rapaziada. Vamos ali no supermercado. Estaciona, desculpa. O que é isso aqui? Pelo? Papel? Vamos ali ver se eu acho o alfajor aqui. Sabe o que é? As carretas chegando. Para fazer os caminhos. Aqui na cidade de Ospa Jato, a gente está na Aduana. Praticamente na Aduana, né? E o gelo está lá. Está esperando o aeródromo. Centrinho da hora, né? Fechou? É isso aí. Valeu, obrigado por ter assistido mais um vídeo. Se inscreva no canal como for inscrito. Deixa o like para dar aquela força. Vamos prosseguir em viagem. Fechou? Fazendo os vídeos aí do gelo lá em cima. Para vocês conferirem como é que está o gelo e o frio. Fechou? Obrigadão por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.